Esse pedido da Maria, ela trabalha aqui com a gente e eu que vou montar pra vocês. Vamos lá? Primeiro pegamos os dois copos, que é o de 500 e o de 720. Começamos com o leite em pó. No de 720 vai um pouquinho a mais, claro. Colocamos leite condensado e os sucrilhos. Agora nós já vamos até a máquina colocar o nosso açaí. Impressionante como essa máquina é boa. O açaí sai rápido e sempre na mesma consistência. Depois de colocar o açaí até a metade, voltamos pra bancada. E com a ajuda de uma colher, a gente dá aquela arrumada no açaí pra colocarmos o restante dos adicionais. Já colocamos o leite em pó, leite condensado e novamente os sucrilhos. Agora bora encher esses açaí até a boca. E conta pra mim, você já comeu o açaí com sucrilhos? Colocamos o açaí até a boca. Agora é só pegar a colher novamente e dar aquela ajeitada na parte de cima. E repetir os adicionais, deixando tudo bem bonito. Lembrando que é pra entrega, então colocamos o leite condensado embaixo pra não grudar na tampa. Colocamos o leite em pó e finalizamos com os sucrilhos por cima. Prontinho, agora é só tampar. Agora é só colocar na sacola e dar aquele nó reforçado pra não ter o risco de abrir durante a viagem. Prontinho para ela levar pra casa dela. Prontinho. 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 Prontinho.